Infermeira Por uma noite inteira Nesta mulher tão dividida quase sempre Que não a tenho nem sequer de madrugada Nossos carinhos sempre estão interrompidos Quando amanhece olho pra cama e você nada Infermeira todo mundo te reclama Mas o destino lhe impôs a condição Pois quando a gente está amando longamente É tão difícil compreender o coração Infermeira Infermeira Casei-me contigo mas não tendo teus carinhos Por uma noite inteira Infermeira Infermeira Casei-me contigo mas não tendo teus carinhos Por uma noite inteira Eu só reclamo porque sinto a tua falta Queria apenas estar um pouco com você Mas de repente está tocando o telefone Você dispara o que precisa de você Mesmo lhe amando qualquer dia arranjo outra Você então vai compreender que a culpa é sua Você não para um minuto nesta casa Que passa quase o tempo todo pela rua Infermeira Infermeira de plantão Você ajuda tanta gente Enquanto morre o coração Infermeira Infermeira de plantão Você ajuda tanta gente Enquanto morre o coração Infermeira Infermeira de plantão Você ajuda tanta gente Enquanto morre o coração Infermeira Infermeira de plantão Infermeira Infermeira de plantão Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem ver o sofrimento que causaste antes Eu não acreditasse nas promessas de amor Vem ver agora como eu estou mudado Este amor obcecado terminou dentro de mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim E quando alguém vier falar De outro amor nem vou lhe ligar Pra não sofrer, pra não chorar Não quero vencer sem ter pranto pra enxugar Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Quero viver mais a vida Quero esquecer esta dor Guardar todo aquele carinho Para aquela que me der amor E esquecer-me de tudo Até mesmo a tal solidão E das marcas deixadas por ela Não me lembra não Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Vem, 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 vem ver Vem ver as marcas que você deixou em mim Quero você esta noite pra ficar comigo Mesmo sem amor, seja onde for Quero teu abrigo Quero você esta noite pra ficar comigo Mesmo sem amor, seja onde for Quero teu abrigo Dama, me dê o prazer De sair com você Por aí afora Quero sentir teu calor Seja onde for De fazer senhora Eu Estou tão sozinho Quero teu carinho Tem que ser Tem que ser agora Quero teu abrigo Quero você esta noite pra ficar comigo Mesmo sem amor Seja onde for Quero teu abrigo Quero teu abrigo Tão distante Tão distante da estrada Tentando lhe esquecer Tentando lhe esquecer As lembranças As lembranças que torturam minha mente Me sinto tão carente Sinto falta de você Durante Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia O que passou, passou Ainda resta Uma esperança Para o nosso amor Amanhã é outro dia O que passou, passou Amanhã é outro dia Ainda resta Uma esperança Para o nosso amor Durante muito tempo Você foi para mim A razão do meu viver Tudo isso faz sentido Se você me der ouvido Eu vou lhe perdoar E o passado esquecer E o passado esquecer Amanhã é outro dia O que passou, passou Ainda resta Ainda resta Uma esperança Para o nosso amor Amanhã é outro dia O que passou, passou Ainda resta Uma esperança Para o nosso amor Para o nosso amor Para o nosso amor Para o nosso amor Eu preciso tanto, preciso do teu amor Não venhas me negar, com desculpas por favor Eu sou um rapaz sincero, por isso não vou negar Não suportei tua ausência, por isso vim lhe buscar Mas antes pense, 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 pra não te arrepender Pense, 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 que eu preciso de você Pense, 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 pra não se arrepender Pense, 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 que eu preciso de você Estou com o meu carro aí fora, é só você resolver Deixar tudo e a todos agora, pra partir eu e você Mas antes pense, 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 pra não se arrepender Pense, 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 que eu preciso de você Pense, 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 pra não se arrepender Pense, 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 que eu preciso de você Se você não me queria, não devia me iludir Sendo assim me conformava, dava um jeito pra assumir Mas antes pense, 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 pense pra não se arrepender Pense, pense, pense que eu preciso de você Pense, 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 pense pra não se arrepender Pense, pense, pense que eu preciso de você Se você não me queria, não devia me iludir Sendo assim me conformava, dava um jeito pra assumir Mas antes pense, 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 pense pra não se arrepender Pense, pense, pense que eu preciso de você Pense, 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 pense pra não se arrepender Pense, pense, pense que eu preciso de você Mas antes pense, pense, pense A gente sofre quando é pobre e sem dinheiro Sai na rua o dia inteiro e nem traz o que comer Pelos trocados, põe no bolso e sai à rua A criança quase nua, espera sempre o pai chegar É tão difícil a gente hoje criar filhos Os seus olhos ver um brilho com vontade de chorar Outro venino vê sorrir com seu brinquedo Tão seguro, sem ter medo, que algo possa lhe faltar Eu só queria dar a ele um futuro Pois em ele eu não sorria por não ter motivação Não tenho nada, mas meu filho é alegria Pois em ele eu não sorria por não ter motivação Não tenho nada, mas meu filho é alegria Pois em ele eu não sorria por não ter motivação Não tenho nada, mas meu filho é alegria Pois em ele eu não sorria por não ter motivação Não tenho nada, mas meu filho é alegria Vai, 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 fingida Vai bater no outro lugar Minha porta está fechada E pra você não se abrirá Vai, 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 fingida Vai bater no outro lugar Minha porta está fechada E pra você não se abrirá Eu amei profundamente Quanto alguém jamais amou Quando eu mais necessitava Você me abandonou Tão doente eu me encontrava Só Deus, só Deus sabe o que sofrer Só Deus sabe o que sofrer Com o tempo tudo passa E de você não se abrirá E de você já me esqueça Vai, 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 fingida Vai bater no outro lugar Minha porta está fechada E pra você não se abrirá Vai, 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 fingida Vai, 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 vai Minha porta está fechada E pra você não se abrirá Eu amei profundamente Quanto alguém jamais amou Quando eu mais necessitava Você me abandonou Tão doente eu me encontrava Só Deus sabe o que sofrer Com o tempo tudo passa E de você já me esqueci Com o tempo tudo passa E de você já me esqueci Com o tempo tudo passa E de você já me esqueci Com o tempo tudo passa E de você já me esqueci Com o tempo tudo passa E de você já me esqueci Com o tempo tudo passa O que é a televisão que foi presente No princípio quando a gente se amava pra valer Não existia com constância esta novela Eu cantava só pra ela e de mim ela era fã Mas hoje existe o Tony Ramos e o Cuoco Que me deixam quase louco e estou perdendo esta mulher Como essas seis terminador, meu desprezado Faço o cara desangado pra ela me perceber Quando termina vai pra frente do espelho Fazer touca no cabelo, põe o lenço e vai dormir No outro dia ela quer ver o resultado Deste amor de fantasia que nem me percebe não Meu coração bate em compasso acelerado Vou ficar desesperado vendo esta televisão No outro dia ela quer ver o resultado Deste amor de fantasia que nem me percebe não Meu coração bate em compasso acelerado Vou ficar desesperado vendo esta televisão No outro dia ela quer ver o resultado No outro dia ela quer ver o resultado No outro dia ela quer ver o resultado Deste amor de fantasia que nem me percebe não Meu coração bate em compasso acelerado Não bate em compasso acelerado Não bate em compasso acelerado Não bate em compasso acelerado Eu não queria que terminasse o nosso amor Eu não queria que terminasse o nosso amor Mas você brincava sorrindo zombava da minha dor Mas teve um dia que aprendi o ditado de um sofredor Um dia é na caça e o outro é do caçador Um dia é na caça e o outro é do caçador Agora é você que vem querendo voltar meu bem Jurando amor, prometendo se modificar Acho melhor seguir seu caminho e tentar me esquecer Pois se voltares mais uma vez eu vou sofrer Acho melhor seguir seu caminho e tentar me esquecer Pois se voltares mais uma vez eu vou sofrer Um dia mais eu vou sofrer Pois se voltares mais eu vou sofrer Você eu vou sofrer Um dia mais eu vou te dizer Acho melhor seguir teu caminho e tentar me esquecer Pois se voltares mais uma vez eu vou sofrer Acho melhor seguir teu caminho e tentar me esquecer Pois se voltares mais uma vez eu vou sofrer Acho melhor seguir teu caminho e tentar me esquecer Pois se voltares mais uma vez eu vou sofrer Eu sempre vim ali pedindo Implorando de joelhos pra você não me deixar Mas você não me deu ouvido Me deixou aqui caído Quis por outro me trocar Olha, sempre fui seu companheiro Me dei todo amor primeiro e você me abandonou Olha, está tudo acabado Seu amor já foi comprado O dinheiro me trocou Eu pensava que você tinha amor, sinceridade e carinho pra me dar Mas é vivendo o que se aprende Só assim se compreende que o amor nos faz chorar Olha, sempre fui seu companheiro 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 Por dinheiro me trocou Olha, está tudo acabado Seu amor já foi comprado Por dinheiro me trocou A chuva caindo Molhando meu rosto Eu sinto o desgosto De não ter você A chuva caindo Vem devagar Molhando o caminho Pra você passar Mas eu não tenho você ao meu lado Me sinto sozinho, desacompanhado Preciso encontrar você, meu amor Eu sei que é difícil viver de ilusão Mas tenho pena do meu coração Que já não suporta viver sem você A chuva se foi O sol já brilhou Secou o caminho E você não voltou A chuva se foi A pena do meu coração Que já não suporta viver sem você Na, 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 na Na, na Na, na, na A CIDADE NO BRASIL Se dependesse de mim, terias tudo a teus pés Não viverias assim, remando contra as marés Tu não serias cigana, que eu faria por fim Da tua vida mundana, uma vida mais humana Se dependesse de mim Infeliz tu serias, vivendo nos braços meus Não venderias teu corpo, que é contra a lei de Deus Bastaria somente, que tu gostasses de mim E a tua vida tão ruim, seria decente Se dependesse de mim Que feliz tu serias, vivendo nos braços meus Não venderias teu corpo, que é contra a lei de Deus Bastaria somente, que tu gostasses de mim E a tua vida tão ruim, seria decente Se dependesse de mim A CIDADE NO BRASIL